Comunidade Shiba Brasil! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, a Shiba Inu caiu aí nas últimas 24 horas, mas nada de preocupante, galera. Eu tô aqui com o meu celular. Galera, o preço basicamente parou em uma média móvel de 7, beleza? Se a gente tentar mudar aqui, vamos ver se a gente consegue. Valores, período aqui, 7 períodos. Aí, galera, foi exatamente o ponto em que o mercado parou, tá? E tá tudo sob controle, beleza? Realmente, o ideal pra gente agora, nesse momento, é ficar acima dessa linha de tendência de baixa. Mas, galera, esse é o ponto que mais vai segurar, beleza? Uma vez que rompa ele, aí, galera, a gente vai realmente surfar uma onda boa. Agora, até lá, realmente, esse é o ponto decisivo que o mercado precisa ganhar, beleza? Tanto na Shiba Inu, quanto no Bitcoin também, beleza? Se a gente for aqui no gráfico do Bitcoin... Vamos lá. Vamos ver onde que ele está. Opa, tá em russo. Traduzir aqui. Aí, galera, o Bitcoin está aí em R$20.162, tá? O ideal pro Bitcoin é romper aqui essa resistência, beleza? E eu acredito, pra ser honesto, que vai acontecer em momentos parecidos, beleza? Aqui na Shiba Inu, pode ser que rompa esse ponto, tá? Vamos lá. Esticar aqui, ó. Mas, senhoras e senhores, se rompendo aqui essa linha de tendência de baixa, o mínimo que a gente pode esperar de rentabilização é exatamente vir aqui nos R$40.13.40, beleza? Então, já vai dar uma rentabilidade boa. É lógico que a gente aqui da comunidade, a gente quer ir pra Lua, a gente quer realmente algo estratosférico. Mas, isso aqui, senhoras e senhores, vamos ver quanto que seria de rentabilização. Aí, galera, 25%, beleza? O ideal é que a gente consiga aí nos próximos dias já ficar acima dessa linha de tendência de baixa. E vim aqui realmente testar essa resistência, mas pode ser que o mercado ainda se mantenha abaixo, beleza? E aí, novamente, o Bitcoin vai ditar a temperatura do mercado, beleza? Então, galera, a gente tá num momento em que o mercado tá testando a paciência, ele tá testando, tá testando. E só vai ficar quem realmente for forte. Só vai ficar quem realmente acreditar no longo prazo das criptomoedas, beleza? Se você não acredita no futuro desse mercado, então não tem nem por que você investir em cripto, beleza? Essas pessoas que não tem... Cara, que não acreditam no mercado mesmo, no futuro, no desenvolvimento dele. Essas pessoas, elas vão vender muito mais fácil, beleza? Porque essas pessoas, elas já estão vendo prejuízo aí, provavelmente, na carteira delas. E elas vão vender porque elas têm medo de perder mais, do mercado deixar de existir. Agora, senhoras e senhores, se você está com a gente, se você também acredita no longo prazo das criptomoedas, desse mercado como um todo, galera, pode ter certeza de que a nossa Shiba Inu não vai ficar de fora, beleza? Realmente, o mercado, cara, ele testa a paciência. Ele testa mesmo e é sem dó, sem dó. Quer ver? Vamos pegar um gráfico aqui mensal. Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante aqui, ó. Olha que bizarro, galera. Olha essas... Vamos lá para o início do Bitcoin. Galera, olha isso. Olha isso. Cada candle desse é um mês diferente, certo? Olha isso. Aí, pô, o mercado está aqui, ó. Ele não mexe nada, nem um dedinho, nem um fio de cabelo. O mercado está mexendo. Aí, do nada, bum. Isso aqui é em 2013, tá, galera? 2012, 2013 aqui. Do Bitcoin, beleza? E aí, do nada, bum. Aí, sobe. Aí, aqui, ó. Vamos fazer uma analogia. Aqui é como se fosse aquele topo lá nos 68 mil, beleza? Do Bitcoin. E aí, o que acontece? Muita gente descobriu o Bitcoin quando estava no topo. Muita gente entrou no mercado quando o mercado de criptomoedas estava no topo. Exatamente porque, cara, se está subindo demais, as pessoas começam a falar. E a partir do momento que mais e mais investidores começam a entrar nesse mercado, aí o que as baleias fazem? Bum! Aí derruba tudo. E aí, galera, o que acontece? Olha isso. Galera, cada candle desse aqui é um mês de movimentação de preço, beleza? Então, olha isso aqui, ó. Entre 1 de dezembro de 2013. O mercado só foi romper essa máxima aqui de novo, galera? Olha isso, galera. Quatro anos depois. Quatro anos depois, tá? 1 de dezembro, aqui é 1 de junho. Então, é um pouco menos de quatro anos aí, galera. Mas eu acho que deu para entender o ponto. O ponto é que o mercado, ele vai, parece que, cara, ele vai testar de todas as formas a paciência dos nossos investidores, beleza? A gente, cara, a gente sabe que a gente, às vezes, aqui na Chiba Brasil mesmo, a gente está postando todo santo dia. Pode parecer que a Chiba seja uma oportunidade de curto prazo, mas não é, beleza? A gente realmente está com a visão de longo prazo. A gente realmente quer surfar as ondas de desenvolvimento do ecossistema. A gente está olhando, galera, é para, cara, há alguns anos mesmo, beleza? A gente está olhando para 3 de janeiro de 2025, senhoras e senhores. A gente, é lá que a gente realmente vai ter uma rentabilidade explosiva. Até lá, no meio do caminho, pode parecer que o mercado não sua. Pode parecer, vai ter muita gente que vai falar, cara, esses caras da Chiba Brasil estão falando merda, eu vou é vender minhas Chiba tudo. E aí, o cara que amava a Chiba, hoje em dia, o cara vira hater. E aí, quando isso acontece com muitas pessoas, quando muitas pessoas começam a fazer isso, aí do nada, boom, o mercado explode. E também, é, do nada não, porque olha o tempo que demorou isso, beleza, galera? Realmente, não é do dia para a noite, beleza? As criptomoedas, elas são uma oportunidade maravilhosa para ganhar dinheiro. Agora, não é do dia para a noite, beleza? Isso aqui, cara, a gente vê esse padrão se repetindo em todo o mercado, beleza? De vir testar, de vir arrumar uma máxima nova, marcar uma máxima histórica nova e o mercado desabar depois. E aí, fica exatamente nessa lateralização, galera, beleza? E eu acredito que a gente esteja mais ou menos por aqui, se for para realmente comparar os dois cenários, beleza, galera? E o melhor que a gente pode fazer é ter a visão de longo prazo. E por que a gente teria? Senhoras e senhores, eu vou ler aqui rapidinho uma notícia. As baleias se enlouquecendo com o Shiba Inu, outra carteira adiciona 3,37 trilhões de SHIB com o volume de negociação aumentando 102%. Senhoras e senhores, para a gente ser prático aqui e falar de números, olha isso aqui, 3,37 trilhões de SHIB no valor de 37,46 milhões de dólares. Senhoras e senhores, isso é mais de 200 milhões de reais. Eu não sei você, mas se eu tivesse 200 milhões de reais, eu certamente não ia investir em algo que eu não acreditasse, beleza? E, cara, eu não acredito que uma baleia tenha comprado 3,37 trilhões de Shibs, de token SHIB, para, cara, para fazer graça, por piada, por memecoin, por hype, beleza? Não, esses caras realmente acreditam no longo prazo também, beleza? E além disso, galera, a gente teve outra transação aí no valor de 43 milhões de dólares, senhores e senhores. Um total aí superior a 400 milhões de reais, beleza? É muita grana, é quase meio bilhão de reais, senhores e senhores. Então, cara, se as baleias estão acreditando desse jeito, quem sou eu para duvidar na nossa amada Shiba Inu? Senhoras e senhores, esse foi o vídeo de hoje, beleza? Uma análise aí mais rápida, lendo aí uma notícia aí no final. Deixa aí nos comentários se você gostou. Galera, tamo junto demais. Se você gostou do vídeo, deixa seu gostei. Se você ainda não faz parte da comunidade Shiba Brasil, a comunidade de futuros milionários, já se inscreve no nosso canal. E tamo junto demais, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.